Hoje é dia de treta, sim, quem diria? A gente vai falar de uma polêmica que é a caixa de transporte. É treta e eu já te explico o porquê. Na primeira temporada, a caixa de transporte não era um assunto. Ele estava dentro de um vídeo falando sobre férias, sobre hospedagem. Se você não viu, vai lá, episódio 34. Mas olha, esse pedacinho que eu vou mostrar agora, deu o que falar. Dá uma olhada. O seu cão vai ficar, não tem baia, ele vai ficar 100% solto, 100% livre. Isso não é seguro, se a gente for pensar em animais predatórios que vêm de casas diferentes, com hábitos diferentes. Legal, eu acho que eu vou ficar mais tranquila que meu cão não vai ficar preso, ele vai ficar 100% solto, mas isso não garante segurança. A gente já trabalhou no começo nessa linha e cara, eu tive que falar, 100% de dormir à noite eu não dormia, porque qualquer cachorro que levanta e passa por outro tem um risco. Muitas pessoas perguntam pra gente, falam, nossa, mas eles ficam na caixa aí? Ficam, e o xixi? Cara, se um cachorro, na minha visão, se o cachorro ficar levantando a noite inteira pra fazer xixi, isso já me mostra que tá muito errado. Então assim, mais do que a prisão que você enxerga, você tem que ver esse comportamento, porque não é possível que um cachorro tenha vontade de fazer xixi a noite inteira, porque cachorro é diurno. Bom, caixa de transporte pro cachorro dormir, pro cachorro ficar à noite durante uma hospedagem, ou ele é só uma ferramenta eventual de transporte, sim ou não? Muita gente que viu essas imagens acabou me puxando de canto falando Sabrina, muito estranho isso. E também recebi alguns comentários, ou falados ou por escrito, a favor e contra. Comentários contrários, isso é crueldade, deixar um animal preso desse jeito. Caixa de transporte, já diz o nome, é para transporte. Deixar o animal preso pode desencadear problemas urinários. Do outro lado, comentários a favor. De maneira correta, é sim seguro. Uma possibilidade pra evitar brigas à noite em hotéisinhos. Muita gente não conta, mas tem briga e grave dentro de hotéisinhos. Esse é outro comentário. Mais um aqui, ó. Buscar uma toca é natural do DNA canino. Então, vamos ouvir os dois lados. E aí você tira a sua conclusão. Ouve só. Olha, a caixa de transporte é uma ferramenta utilizada por alguns adestradores, né? Porque eles simulam como se fosse uma toca. Ou como um ambiente que o cão estaria protegido. Se o cão for acostumado, da maneira correta, sempre com reforço positivo, a entrar na caixa de transporte, aquilo não vai ser um estresse pra ele. Então, aquilo vai ser uma condição normal, então ele vai entrar na caixa de transporte e até pode ser que ele se sinta protegido, como se estivesse numa toca. Então, na situação de fogos de artifício, às vezes muitos adestradores usam essa técnica e ela é uma ferramenta que pode ser usada naquela situação. A caixa de transporte, ela tem que ser um local de bem-estar pro seu cão. Nunca você vai forçar o seu cachorro a entrar na caixa de transporte. Você vai ter que condicionar, criar um condicionamento aonde a caixa de transporte traga muito reforço pra ele, traga um ambiente seguro. Por quê? Aqui, em comportamento natural, cães são presas e predadores. A gente tem que ficar sempre ligado nisso. Mas uma coisa que acontece é o seguinte, a caixa de transporte, o seu cachorro tem que entrar de frente e ficar com a cara pra frente também. Quer ver? Amu, caixa. Isso, garoto. Tá vendo? Ele entra de frente e ele fica com a cara pra frente. Então, isso aqui pra ele é igual um comportamento natural caso ele tenha que se esconder ou caso ele tenha que se proteger. Pra mim, o segredo vale muito mais você adaptar um cão e ele dormir com outros cães. Isso é natural dos cães. Eles vão preferir dormir juntos. Eles vão preferir dormir em grupos. Isso é natural dos cães. Não há o risco de uma briga? Se você faz a adaptação e a interação, não. O risco é muito baixo de uma briga e uma interação. Mas é essencial que você fique presente o tempo todo. Por isso nós ficamos presentes aqui o tempo todo com os cães mesmo durante a noite. Mas eu posso te garantir que nesses anos que nós estamos aqui, nunca houve uma briga durante a noite em situações normais. Em situações de estresse, por exemplo, quando há muitos fogos, aí é um certo desentendimento, mas nada que a gente não possa corrigir. Por isso é essencial estar presente sempre com os cães. Geralmente à noite os cães dormem em locais que sejam protegidos. O que é protegidos? Está vendo que tem uma lateral aqui, a outra lateral aqui e essa parte de trás aqui seria o fundo da toca dele. E a cara dele fica para frente. O que acaba acontecendo? Caso algum predador venha aqui, ele consegue se defender. Quanto mais você gerar reforço para o seu cão dentro da caixa de transporte, mais ele vai gostar. Vamos concordar que nesse mundo há discordância. Não é porque um falou, o outro também disse alguma coisa, que as pessoas vão concordar com tudo. Pode ter um consenso, mas tem gente que pensa de uma forma e de outra e os argumentos estão aí para cada um avaliar. Eu deixo aqui o convite para que você também coloque a sua opinião. Se faz sentido, se essa história de não usar uma caixa de transporte em hotelzinho, por exemplo, à noite, realmente pode ser mais seguro? Não é seguro? Enfim, tem aqui uma outra questão que foi abordada, que é o seguinte, que na hora de dormir, numa toca ou numa caixa de transporte, segundo os apreciadores do comportamento natural dos cachorros, seria o sono reparador. Seria o único local que o cachorro realmente descansaria. Que ele saberia que ali ele não vai sofrer nenhum ataque de surpresa, que ele ali está protegido. E aí, é também uma polêmica. Ouve só. Esse conceito é um conceito bem discutível, né? Porque, na verdade, se naturalmente o cão está acostumado a viver com outros, não seria o isolamento uma situação de estresse? Fica a pergunta. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Na pesquisa que eu faço, os cães ficam num determinado canil e, pela lei, é obrigado a ter bairros individuais. Por um motivo de reforma do canil, esses cães tiveram que ficar juntos por um determinado período. Naturalmente, elas se agrupavam. Elas não queriam ficar separadas. Elas se agrupavam, elas dormiam juntas. Você deixando a caixa de transporte, você acaba limitando esse fator natural dele, na minha opinião. E, além de limitar esse fator, a caixa de transporte pode ser um território e pode gerar briga. Então, se outro cão se aproximar da caixa de transporte, pode ser que o cão fale, aqui no meu território você não vai entrar. E aquilo gera uma briga. Eu já vi isso acontecendo. Sempre que vocês tiverem qualquer coisa desse tipo, sempre que vocês pensarem em qualquer coisa desse tipo, de falar mal ou de criticar, entendam que tudo tem um contexto, tudo tem um ensinamento por trás, tudo tem um porquê, tá? Nunca critiquem sem saber o porquê. Você poderia estar num hotel que o seu cachorro não pode, sei lá, ficar solto ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, ela teve um dia de muito cansaço, ela cansou bastante, ela gastou energia, ela ficou, ela correu, brincou, participou, interagiu, tá? Ela acabou de fazer as necessidades dela, ela já teve o momento dela de alimentação, então ela já fez xixi, já fez cocô. E agora ela tá bem cansada. E como eu sei que, agora por volta de mais ou menos uma e pouco da manhã aí, como eu já falei, a gente tem um horário aqui de acordar que é máximo oito horas, então oito horas já vai estar, já vou ter que estar acordado. Então, ela já vai ter que sair também. Então, nada de errado, ela dormir na caixa, até porque ela tá bem cansada, ela vai dormir a noite toda. E eu não atrapalho outras pessoas, tá? Lembrando, existe um contexto, tá? Acho que ele já foi treinada a isso, ela já ficou por diversos momentos, então a gente sempre começa pouquinho e vai aumentando. E ela adora a caixa de transporte, tá? Então, como eu já fiz alguns vídeos mostrando a caixa de transporte, ó. Vai, caixa, caixa. Tá? Eu não preciso forçar, eu não preciso fazer nada. Ó lá, ela entra e... E tudo bem. No fim das contas, o que parece certo é que todos os lados querem o bem dos animais. Então, vale a pena discutir com civilidade, com argumentos, com estudos, com ciência. E aí a gente vai chegar numa evolução. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL